Você já ouviu falar em Novembro Azul, o mês de prevenção na saúde no homem também contra o câncer de próstata. E será que nos animais a gente também tem que fazer algum tipo de controle pensando em doenças na próstata? Então fica ligado no nosso vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Bem, assim como nos homens, a próstata nos cães, ela também é hormônio dependente. Ou seja, a produção do hormônio masculino, a testosterona, ela induz ao longo do tempo o aumento da próstata. Então assim como nas fêmeas, a gente fala muito sobre a castração ser importante para o bem-estar e para a saúde ao longo do tempo dessa cadela, nos cães a gente também fala muito sobre a castração do macho. Ao longo da vida desse cão, a testosterona vai induzindo o crescimento da próstata, o que pode fazer com que ele seja cometido por uma doença chamada de hiperplasia prostática benigna. Ela não chega a ser um tumor, ela pode desenvolver um tumor maligno, mas ela não chega a ser um câncer propriamente dito. Porém essa hiperplasia prostática benigna, ela pode gerar várias alterações no organismo do nosso animalzinho. Como por exemplo, a própria próstata com o aumento dela, ela pode comprimir o intestino, fazendo com que esse animal tenha dificuldade para defecar. Em alguns casos ele pode também ter dificuldade para urinar, apesar de ser mais recorrente no homem do que no cão, essa dificuldade quando tem o aumento da próstata. E também podem desenvolver algumas doenças nessa próstata, como o aparecimento de cisto, e esse cisto também se tornar um abscesso, que é quando já tem uma infecção, que pode ser uma infecção muito grave, e em alguns casos levar a uma infecção generalizada no animal. Nesse meio de prevenção e de conscientização, leve o seu animal que não é castrado até o médico veterinário para fazer um exame de rotina. Esses animais de adultos a idosos, a gente pode fazer um toque retal para verificar o tamanho dessa próstata, e também é indicado a realização da ultrassonografia. Através do ultrassom a gente também consegue verificar o tamanho dessa próstata e ver se ela está já com algum cisto ou algum abscesso. No caso dos gatos, eles não têm desenvolvido a próstata, ela não é tão hormônio independente quanto os cães, então a gente sempre preconiza para a castração do gato, principalmente para evitar fugas, brigas, que também podem ser um grande aliado para transmitir doenças infecciosas, como FIV, FELV, essas saídas deles aí para a rua. Qualquer dúvida que você tenha sobre essas alterações prostáticas e sobre castração, pergunte ao seu médico veterinário e deixe aqui para a gente também, todas as quartas-feiras nós temos o nosso Pergunte ao Vet. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri